O mercado em inverno já está aberto e já se fala de algumas movimentações do EIFICA nesta janela de transferências. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Finance da EIFICA. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro de Equipe Granada. O mercado em inverno já está aberto e como de costume já tem havido muitos rumores envolver o EIFICA, tanto a nível de entradas como de saídas. Hoje vamos estar aqui a abordar cada um deles e tentar perceber aquilo que é real e aquilo que não passa mesmo do rumor de mercado. No momento em que o EIFICA está a passar por um mau momento esportivo o certo é que muitos adeptos gostavam de ver uma revolução acontecer em janeiro mas isso não vai acontecer. Mudanças drásticas devem mesmo acontecer apenas e só no verão. Por enquanto creio que vai aqui haver algumas mudanças específicas tanto a nível de entradas como de saídas mas as grandes alterações de fundo vão mesmo acontecer apenas e só no verão. Este é um dos jovens mais interessantes do campeonato português e começa a ser seguido pelos três grandes em específico o EIFICA. Ivan Raimé, espanhol do Famalicão, um jogador muito interessante mesmo, muito talento formado no Málaga, contratado pelo Famalicão por 500 mil euros e com contrato com os Famalicenses até 2025. É um jogador muito interessante. Nesta temporada conta já com 21 jogos disputados, dois golos marcados e três assistências. Mas há de facto aqui muito potencial e muito talento que deve ser observado de forma constante. Acho que Ivan Raimé é um jogador muito interessante. Não tenho dúvidas que é mais de um jogador que o Famalicão vai exportar para um dos grandes do campeonato português. Espero que seja para o EIFICA. Creio que é um jogador também versátil. Pode jogar tanto a extremo como a média ofensiva. Portanto acaba por ter esse ponto positivo. Ainda assim creio que uma contratação de Ivan Raimé será para pensar no futuro. Não creio que seja já uma solução para presente. Mas ainda assim acho que é um jogador que tem de se ter debaixo de olho porque de facto já mostra algum potencial sendo muito jovem. Apesar de já ter havido realmente algumas observações por parte do scouting do EIFICA a este jogador, por enquanto não é visto como uma prioridade e não creio que vai chegar em Janeiro. É um rumor que tem surgido em Espanha. Fala-se do interesse do EIFICA em Pablo Sarabia, jogador que está emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Sporting. Ele tem feito uma temporada nos Leões positiva, com 22 jogos, 6 golos marcados e 4 assistências. É um jogador que tem demonstrado qualidade no campeonato português. No entanto creio que isto não deve passar de um rumor. Vejo com muita dificuldade o EIFICA consigo contratar Pablo Sarabia. Primeiro que tudo acho que Pablo Sarabia não tem muito interesse de continuar no campeonato português. Ele acabou por chegar numa situação muito específica, por empréstimo, envolvido num negócio com o Nuno Mendes. Eu honestamente creio que Sarabia depois deverá querer ir para um campeonato que considero mais competitivo. O Sporting tem uma cláusula de compra por este jogador, mas parece-me demasiado elevada para um atleta de 29 anos e não creio que os dias vão pagar. Além disso, e acho que é o mais importante, há clubes espanhóis interessados neste jogador, principalmente o Atlético de Madrid e o Sevilha, e deverão procurar contratar este jogador, que não conta para o Paris Saint-Germain, que deve facilitar a sua saída. Mas, além disso, um dos pontos que eu acho flucrais e que o Benfica não deve avançar para este jogador é mesmo o salário do Internacional Espanhol, que é demasiado elevado, ultrapassa o teto salarial do Benfica. Eu não creio que Sarabia e Fiquista, além de ter que fazer uma proposta para o Paris Saint-Germain, ainda tivesse que pagar um ordenado de churudo por este jogador. Não me parece que seja algo viável. E é por isso que eu digo que isto não deve passar de um rumor de mercado. De Espanha também surge aqui outro rumor, mas de uma possível troca de jogadores entre o Benfica e o Atlético de Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, Diego Semione está interessado em dar mais concorrência em Anoblac, antigo guarda-redes do Benfica, e tem em Vlaco Odimos uma das possibilidades. E para convencer as águias a libertarem o guardião internacional helénico, colocam aqui a possibilidade de uma troca de jogadores, envolvendo aqui dois nomes em específico, Hector Herrera, antigo médio do Porto, e com Dóbia, que também atua no meio do terreno. A verdade é que estes dois jogadores são médios, um mais ofensivo, o Hector Herrera e o Condóbia é mais defensivo. Não estou a ver aqui esta troca de jogadores, que não é muito habitual de acontecer, realizar-se. Mas se tivesse que escolher, olhando para os dois jogadores, Hector Herrera, além de já ter um passado pelo Porto, também já tem mais alguma idade, 31 anos. Enquanto o Condóbia é um jogador um pouco mais jovem, tem 28 anos, ele também atua na posição de 6, que era, se calhar, um lugar onde o Benfica necessitava mais de haver um reforço. Mas, honestamente, o Benfica normalmente não costuma fazer assim trocas de jogadores. Creio que não seja provável este negócio ter a luz do dia, uma vez que as águias sabem que há interessados em Vlaco Odimos, que podem ganhar aqui algum dinheiro com ele, principalmente no verão. E, provavelmente, o Benfica vai procurar aguentar algumas investidas no mercado por Vlaco Odimos e acabar por o vender no verão por um valor muito mais elevado a nível de mercado. De Inglaterra surgem alguns remoros do interesse em garantir Gonçal Ramos por empréstimo. Fala-se a possibilidade do Nottingham Forest, que neste momento está no 9º lugar do Championship. É um clube que tem alguns portugueses nas suas fileiras. Neste momento há 5 portugueses neste clube. Tobias Figueiredo, Baba Fernandes, Cafu, João Carvalho e Xande Silva. Portanto, é aqui uma equipa que tem vários elementos portugueses. A temporada de Gonçalo Ramos, até agora, tem sido algo decepcionante. Ele não tem conseguido aproveitar as oportunidades que tem tido no Benfica. Mas creio que dificilmente o Benfica deve optar por deixar sair este jovem português que tem muito potencial. Apesar das coisas não estarem a correr muito bem nesta temporada, continua a achar que Gonçalo Ramos tem capacidade para ser uma aposta concreta e de futuro para o Benfica. Ele até agora já participou em 24 partidas pelo Benfica. Tem um gol marcado, uma assistência. Ainda é curto. Mas com a entrada de Nelson Veríssimo na equipa, eu creio que o Benfica possa ter aqui a aposta de mais alguns jovens. Espero que Gonçalo Ramos continue a ser a aposta, que continue a ter mais alguns minutos e que, acima de tudo, consiga aproveitar mais as oportunidades que tem tido para marcar alguns golos, fazer algumas assistências, mas, acima de tudo, fazer melhores exibições. Com uma mudança de treinador tão perto do início do mercado de transferências, há sempre uma nova reavaliação que acontece. A Nelson Veríssimo vai estar a observar o plantel e tem-se falado com a insistência de dois jogadores que estavam perto de deixar a luz, Ferro e Jetson Fernandes. Se ferram, ainda há aqui algumas dúvidas, alguns pontos de interrogação. Parece que Jetson Fernandes já é uma decisão tomada, uma vez que o jovem médio termina o contrato muito em breve, em 2023. Ele tem 22 anos e tem algum mercado, principalmente no mercado turco, onde o Galatasaray continua a sonhar com o Jetson Fernandes dia sim, dia sim. E, portanto, creio que o Benfica, neste momento, deverá procurar uma venda, em definitivo, por parte de Jetson Fernandes, que neste momento apenas participou em 107 minutos, em 4 jogos, portanto, é efetivamente muito pouco. Ainda há aqui alguma dúvida se Nelson Veríssimo iria apostar mais dinheiro ou não, mas, sendo que o seu contato está próximo do seu fim e parece não haver a possibilidade de uma renovação, o mais certo é mesmo de Jetson Fernandes abandonar o Eifica e, muito provavelmente, o seu destino deverá mesmo acabar por ser o Galatasaray. Um negócio a acontecer será sempre por um valor à volta dos 8 milhões de euros. Já abordámos aqui por diversas vezes que há três jogadores emprestados que vão regressar ao Eifica, German Conti, Ioni Gonzalez e Ronda Cádiz. Nenhum dos três jogadores conta para a cidade beifiquista e o desejo passa por tentar ver-se livre destes jogadores. O processo mais adiantado é mesmo o German Conti, o defesa argentino que esteve cedido ao Bahia. Deve ser novamente emprestado a um clube brasileiro, desta vez ao América de Minas Gerais, clube que terminou em 9º lugar no Brasileirão. E, portanto, German Conti deve ter o seu futuro resolvido muito em breve. As informações que eu tenho é que este negócio está mesmo avançado e vamos ver se vai ser finalizado nos próximos dias. Em princípio, sim. German Conti tem apenas contato com o Benfica até 2023, portanto já não se espera que regresse ao Benfica. ele que vai ser cedido mais uma vez depois de empréstimos aos mexicanos do Atlas e, mais recentemente, esta cedência ao Bahia. A verdade é que o jogador acabou por não ter muitas hipóteses no Benfica, fez apenas 10 jogos oficiais, foi contratado por 4 milhões de euros, mas acabou por não haver nem retorno financeiro, nem retorno desportivo. Acabou por ser aqui um erro de casting. Verá a continuar a sua carreira na América do Sul ou no Brasil ou na Argentina, mas o Benfica consegue aqui, pelo menos, reduzir a folha salarial. Visto que não conta com o jogador, ao menos já tem este futuro resolvido e falta então resolver também o futuro de Jhonny Gonzalez e Ronda Cádiz. Se calhar, após adeptos mais desatentos, já nem se lembravam que este jogador ainda potenciou aos quadros do Benfica, mas a verdade é que ele só saiu agora em definitivo. Veio ali usar malas, defesa central lituano. Ele foi contratado pelo Benfica em 2018-2019, ao Setúmbras. Nunca realizou uma partida oficial a nível da equipa principal pelo Benfica, obviamente. Jogou pela equipa de juniors e pelos sub-23, mas nunca demonstrou a ter capacidade e potencial para ir subir nas fileiras da equipa das águias e, portanto, acaba por ver aqui o seu futuro resolvido. Ele até já esteve emprestado, na temporada passada, a uma equipa do seu país, o Litauen, onde fez 33 jogos e marcou 2 gols. Até foi uma temporada simpática. Aqui para o jovem defesa central, agora com 21 anos, ele acabou por assinar por um clube da 2ª Divisão grega, chamado Cavala. O Benfica deverá ficar ali com uma porcentagem de passe. Mas, enfim, foi um jogador contratado, ainda jovem, para ver o que é que ia dar. Acabou por não conseguir assumir-se como um valor para poder chegar à equipa principal. E o Benfica liberta-o agora. Não fez um grande investimento. Também acaba por não ganhar assim nada. Mas o certo é que não tinha capacidade nem talento para chegar à equipa principal e, portanto, a saída faz todo o sentido. Amiga, agora não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre todos estes rumores de mercado e desafio-te. Se fosses diretor desportivo do Benfica, que é que entrava e que é que saía? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se é de novo aqui no canal, te gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o 5 minutos ao Benfica e deixar um gostoso no vídeo. Estou a contar com o teu apoio. E já que estamos a falar de reforço, o Benfica anunciou duas contratações, mas neste caso para o futebol feminino. Cassandra Korrohan, avançada de 23 anos, assinou o contato com o Benfica, onde vai vestir a camisola com o número 25. Natural da Suécia, avançada, fez quase toda a sua carreira no seu país natal até arrumar à Finlândia em 2021 para representar o Allende United. Na última temporada, atacando Sueca, apontou 22 golos e fez uma assistência em 25 jogos realizados ao serviço do conjunto finlandês. O Benfica também anunciou a contratação de Hedis Liliardóttir, central islandesa de 25 anos, que chega às águias a título de empréstimo. A defesa vai vestir a camisola 26. Esta vai ser a sua primeira experiência fora da Islândia depois de ter passado os últimos 5 anos ao serviço do BW League por quem conquistou um total de 6 títulos. Nesta época, a central tinha 13 jogos potados e 3 gols marcados. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim. Não esqueças de deixar um gosto deste vídeo e mostra aqueles que apoiam ao canal ao máximo e coloca na caixa de comentários a hashtag Mercado Inverno do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos do Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto, confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!